O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, informou nesta sexta-feira durante o programa Bom Dia Ministro que o governo vai criar quatro novas universidades federais e ampliar o número de cursos de medicina. Nós temos um plano de criar mais quatro universidades federais e estamos criando vários novos campos. Já está definido quais são os campos das universidades, mas também a criação de faculdades de medicina. Nós vamos ampliar a rede de faculdades de medicina existente, ampliar o número de vagas na existente e criar novas faculdades nas redes federais. Nós temos uma carência muito grande hoje de oferta de médicos no Brasil. Um dos nossos focos hoje é o Vale do Jequitinhonha, que é uma das áreas mais carentes do Estado e que seguramente terá um novo campo.